Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Tenho Medo Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo os acordos, mostro como fica a música e no final passo o ritmo Vamos lá? Solo, fica assim Lentamente, olha só Começa aqui De novo, olha só Mais direto Próxima parte, olha só De novo Oito e sete, três vezes Ficou? Próxima parte, olha só Já vai direto lá em cima Quase igual a primeira, só que vai direto lá em cima Vai ficar E o final De novo Vai ficar Os acordes da música são o Mi menor O Ré Pode fazer um Ré com nono ou um Ré Rézão mesmo Lá Menor Com sétima E o Dó Música Toda esses quatro acordes nessa sequência Música A música vai ficar assim Música Música Primeiro Primeiro ritmo foi Então, olha só Três batidas para baixo Para começar Um, dois, três De novo Um, dois, três Depois vai fazer outra para baixo E uma para cima Então vai ser Um, dois, três Agora para baixo Para cima E começa de novo Um, dois, três Começa de novo Um, dois, três Para baixo, para cima Um, dois A gente tem que fazer outra para cima Olha só Um, dois, três Depois vem Olha só Uma para baixo Depois Para cima Abafa Para cima Para baixo Para cima Começa de novo Então Para baixo Depois Para cima Abafa Para cima Para baixo Para cima Já emendendo para baixo Olha só Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três